Vamos embora. Calibre sua exibição. Está bom. Ok. A minha questão é. Configurações. Áudio. Baixar um bocadinho. Já sei que me inspeciona. Sim. Vídeo. Ok. Sim. E legendas. Ok. Legendas. Sim. Idioma do texto em inglês e espanhol. Ok. Mas é português de quê? De Portugal? Ok. Vamos com português de Portugal. Vamos com português de Portugal. Áudio em inglês. Legendas em português. Ok. Novo jogo. Tell me why é um jogo de narrativa em que as suas escolhas afetam o seu relacionamento com os outros personagens. Faça as suas decisões. Como é que é random? Não, Paulo. O 1. Foda-se. O 1. É o 1. O 1 é o 1, bro. Pá. O 2. Está bem. Mas o 1. Foda-se. O 1. Prefiro muito mais. Don't note. Cá estamos nós. Meus amigos. Eu adoro este estúdio. Vocês não têm noção. Tipo. Se houver algum estúdio que eu sou literalmente fanboy é destes gajos. Delos Crossing Alaska 1 de Março de 2005. Está mal traduzido. De Kiddo. Quero dizer em miúdo. É PTBR. Mas que se lixo. Faz mal. Ela tinha uma arma. Ela... 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 Ela se assustou. Eu... 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 Está bem. Não, não. Não está bem. Não está bem. Minha mãe me tentou matar, então... O que é? Então, eu a atrapalhou. Eita, com caraças. Eu matou a minha mãe. Jesus Christ, bro. Começa assim. De volta ao ar. What? Ok. Por favor, a soundtrack seja boa. Ah, isto está-me a dar alguns bumps. Está-me a fazer-me a lembrar Life is Strange. Isto é a história de dois irmãos, segundo o que eu percebi. Eita, com caraças. Tchau. Eita, com caraças. Eu joguei tipo 20 segundos disto e já estou a durar. Eu 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 já estou a durar. Ele vai gostar disso? Ou é muito? Eu já estou a durar. 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 Provavelmente não verão as estrelas neste momento de dia Eu não pratico desde a escola Provavelmente sou super rostosa Ali, ela vai ser tão rostosa Só queria dar um toque no meu gémeo Antes de nos reunirmos depois de 10 anos De você curtindo o Cilindro Não sei o que é o Cilindro Sei lá, você ainda vai-me agradecer Quando tivermos 90 anos e formos dominados por robôs Pelo menos vai ter algo para ler Que não esteja numa tela Está vendo? Sou muito precavida Enfim, mal posso acreditar que você já vai sair em algumas semanas Sério mesmo, que da hora Que brutal Com certeza vou-me comportar estranho quando te ver Jesus Christ Então fiz que está tudo bem, beleza? E como foi esse o último mês? Ficou triste Que me vai deixar ser os aprendizes? What the fuck? Aposto que eles vão-me morrer de saudade Ah, os aprendizes devem ser Já troquei meus pneus Então estou pronta para te buscar E nem vem com os comentários sarcásticos sobre o meu carro Ele passou por muita coisa, está bom? Ah, os Vexis me deixaram tirar Vexis devem ser uns negados Deixaram tirar um dia para podermos ir direto Para a casa antiga E preparar ela para a venda Ah, eles vão vender a casa, ok? Mal posso esperar para nunca mais ver Estou muito acessa para te ver Espero que tenhas ficado bem Óbvio Te amo, Allison Ok, é o gêmeo dela basicamente Eles são gêmeos Eu já tinha percebido isso pelos trailers Pronto, ver o quarto do Tyler Não acredito que estou a deixar este quarto Por a última vez Ok, estou praticamente terminado aqui Eu só sei a maioria destas Ele é um transgênero Ok, estou a perceber Por isso é que era uma rapariga Era uma gêmea Eles eram duas miúdas Mas ele é que acho Eu sei o que é o meu coração Neste ponto Ok Pronto Ok, eles têm dois Pegar Tomas, eu quero pegar? Ah, ok Leva Ok Os Goblinhos Travessos Cool Eu acho que estou totalmente pronto para ir agora Bye, Herbert Ele tem uma cena chamada Herbert Shit, I gotta do Help Perez Espera, deixa-me ver Is there any way I can? Nah That's someone else's problem now Help Perez with college admission Call Dr. Beck Meet Terran Gardening program set-up Finish paperwork for escape with And let her know Remember to Something for Allison Ok Man, I'm gonna miss that view Mas tipo, onde é que eles vão? Celebrate, educate, unite Transvisibility March Ok Nice Fire if they lie Fire in the hole Fire in the hole Denali I need to get my application ready for next summer Ok Eles estão ligados às artes Pelo que eu estou a perceber Take me This box of junk treasure is now yours By the first law of finance keepers Ok, isto passou-se em 2015 Testosterone, testosteron, testosteron, testosteron Ok, ele está tomado de testosterona Ok, make sense Era uma rapariga pelos vistos Pá, imaginem A Dontnod sempre foi Só para vos esclarecer A Dontnod sempre foi Muito coisa com isto Eles sempre quiseram fazer jogos para toda a gente É pá E acho que é E acho que é uma cena fixe You know I'm bad at this Just wanted to say you've been the best counselor And at risk yet redeemable youth Haha Could want Thanks for putting up with me and helping me in more ways than you know I'll try to make it count outside fair with Survival is rebellion Thanks man Tyler Ah ok, ele vai deixar isto ao Aaron Quem será o Aaron? The Drowning Fixo Acho que não é nada para não Pera, temos aqui umas cenas Man, a soundtrack to my angsty teen years I'll leave it for the next rebel They're gonna need it more than I do Bomb dive to leave this behind But the old house would probably blast it If I blasted this inside Been listening to this on a loop lately Ok Oh Gonna miss these Tom Toms Later Tyler, love you Ty Best mentor, good luck Yeah yeah You can do this See you soon Will miss you Ok Portanto ele vai-se embora Para algum lado Já joguei Mel Já joguei há bocado Isto é o inicio sim Estamos vim no inicio Por favor dê-me Sun and water We have tomorrow for a reason Ela não o vê há 10 anos Welcome back Ah, ele deve se mudar para lá Isto é dos criadores de Life is Strange É dos mesmos estúdios Oh Oh Hi Tyler Hi First time we see each other in 10 years and it's hi Tyler Oh Sorry, I... It's fine, Alison Hi is a good place to start God, it's good to see you Oh Likewise Olhem, acho que o OST Está muito bom You have anything else you need to get? No, this is it My last 10 years in a bag Super attack Then we should get going We just have time to make the morning ferry You look good in that Thanks One of my mentees designed it Acho que sim Really good Yeah, he's so incredibly talented I got a couple of local coffee shops to hang his art Tyler Ronan, shaping the leaders of tomorrow Yup We're screwed So, are you gonna miss anything about this place? The food of people Honestly, the people The other residents, my mentees, my counselor Aaron Took me a while to fit in But once I did, it felt like home They made me feel safe Safe enough to Be me That's so great I'm really happy for you We plan to drive to Delos Crossing or push? You are welcome to walk Nah, I'll take my chances Já sabia que ele ia usar com o carro Needed one last look or anything? Locked Let's go Diana Tyler Yeah, também gostei de saber Man, eu acho que a música está com uma emoção muito fixe, meu Está muito fixe, meu Enturmar é uma palavra que existe em Portugal mesmo No, really, I am 100% not creative enough to make that stuff up Oh, and just last week They had to turn the ferry around because a bear was on board No way Someone heard a commotion in the back of a delivery truck So they opened it up And there was the bear Fat and happy on a literal mountain of empty chip bags Wow You go where the food is Oh, I can relate to that So then what happened? I'm not sure I think they couldn't get him to leave, so they tranked him Oh, poor buddy Shot in the ass just for getting the munchies Yeah, well, you know what they say Safety first in bear country Yeah, but prevention is best Common sense goes a long way in keeping them from getting shot Yeah The bear is fine, Tyler For now You hear they've been talking about loosening up regulations on trophy hunting again? Higher bag limits Inhumane ground traps Even bringing back hibernation hunting What kind of asshole gets off on killing a sleeping animal? I'm not against hunting But predators play a vital role in the health of our natural parks What? Why are you smiling? I'm being serious Oh, I can tell Ranger Tyler Not yet But at least I got the school part out of the way Oh, I think it's a Ranger I can't believe you've got a bachelor's already While I, host a half completed certificate in accounting from an online college that may have stolen my credit card number You'll figure out what you want, you have time Okay, he'll be a formada, ela não How are you feeling? Like, I'm about to drive straight into a whiteout And my fog lights are dead Wow Eu queria perceber, era o que é que aconteceu Mano, este jogo está lindíssimo Desculpa I'm guessing things haven't changed much You mean in Delos? Still the capital of East Jesus nowhere Can't wait to get out of here Vida em cidade porque ainda foi tão Vida em cidade Guess that normal life you wanted didn't live up to your expectations, huh? I mean, having cable and full-time electricity was definitely a plus But no one ever forgets anything in a small town You get marked a weirdo and that's it That's your life At least you had Michael Yeah I don't think I'd have survived high school without him Bet you're gonna miss him when you move to Juno How's he doing? Good, good, good But I haven't seen him much outside of work lately He's been busy with his dance and helping his clan organize a potlatch What? Is that smoke coming out of Stonehouse? That one over there? No, the one just beyond it You know, the one the elders say is haunted to spook little kids Oh, right A whole group of us were drinking at a bonfire down at the point Got dared to go inside We didn't make it past the garden Huh, sounds fun Uh, it was Man, este jogo tá bonito, meu If so Não, é às quatro, Fitcher To Stonehouse? I mean, we're going home Yeah Yeah, we are Think the house will sell? I'm interested in the fire as well People don't line up to buy murder houses with no electricity At least it's got one hell of a view Unlike Juno Hey, Juno has mountain views aplenty It just also has people and fun You still thinking you might be my roomie? Thinking about it Hey, can I ask you a question? Mais uma Claro Shoot I was told Um, I mean After you Well, graduated I guess And became a mentor Three years ago You still basically Spent all your time at Fireweed Right? Pretty much There were a few times I tried to go to these meetups for trans people in Juno But Something always came up I probably should have put myself out there more But It was better to be around in case the residents needed me So you were free to come and go as you pleased? Yeah Uh, why do you ask? Oh, nothing Just Being overly invested sister Curious how you spent your time Wow Claro Allison? Yeah? Spent it out Okay You need to promise not to freak out What did you do? It's a gift What? From Eddie Can't wait, Eddie I know he's not your favorite person, but I'm sorry When you said Eddie I thought you meant Chief Brown As in the police officer who arrested me Come on, Ty Don't And your adopted father The man who didn't let you visit me for seven years The Fireweed administration backed him up, Tyler I thought it was best for both of us Wow Yeah, well, it wasn't It's a peace offering And you're the two most important people in my life Please For me He can't buy my forgiveness with some cheap ass trinket It's a gift, Tyler You know what gift giving means in trinket culture And what it means to refuse one Okay, ele deve ser tipo indígena E eu não ligo Tá Pronto, ele vai aceitar Fine I'll take it, but I'm not going to wear it Really? Really Just so we're clear This was for you Not Chief Brown You know, you could call him Eddie Or even Uncle Hard pass Hard pass Aiden What? É uma baleia É uma orca Did you hear that? No place like home Yeah Come back, whale Would it ruin the moment if I said I needed to go home? Uh, yes Completely Sorry I don't know I'll go ahead I'll stop apologizing all the time Okay, sorry Thanks It's so weird being back on this boat Keep clear of this area Don't leave your car, keep your seat belt fastened MV Saboteur What a waste of a big time Não, isto tem... Man, olhem para as cascas cá Está fantastic este jogo Em termos de ambiente Está espetacular Está fantástico este jogo Um... Hello Enjoying the ride? I don't think I could ever get tired of this Agreed Where you headed? Uh, Delos Crossing? Same here You from around here? Born and bred Ah, you don't say I have moved to Anchorage around your age Delos was mostly Alaskan natives then Clay kid, I'd, uh... I haven't been home in five years Oh, so you owed your family a visit? I'll say You may not know it yet But your folks They get old real fast Yeah Right I'm Alex, by the way Alex Gershwin No relation Huh? To George Gershwin Um... Gershwin, the pianist Folks are always asking you for related So I try to head it off the path Wall up Uh... What did you say your name was? I didn't I'm Tyler Tyler Ronan I, uh... Ronan, huh? Ronan, as in The Ronans? Uh-huh So, uh... You're... I never knew those girls had a brother We didn't Ah... I... Uh... Nice talk Yeah Enjoy your time in town, Tyler Pronto, já percebi que vamos ver o lugar como é isto Hey Allison, podemos tomar esta rota cínica em vez de da rua? Uh... Allison? Não, não, não... Não, não... Ah, pois... Acho que não Olha a ficha, as personagens interagirem Introduction to making devil's club tea Our way of life, community and cultural programming sponsored by Luna Heritage Foundation Learn how to harvest and process devil's club to make tea Ok, isto é uma erva de chá Denali Expeditions, discover the crown jewel of Alaska Do drop-in in bed and breakfast, now open, barrel streets Obert Cove Do drop-in Thinking for sale, destroying in sturdy fire glass Transform for five HP at work Includes ours, no bargain Tinglit dance performance Ok Tlingit, tlingit Under the sea, Gastino High School Winter Formal Under the sea Gastino Winter Formal? What? Fancy Wait There is no substitute for... Wasn't that Allison's High School? There is no substitute for protecting our own Ok, fixe Ok Ok E há... Não, nem é o passado, é o simples facto de ele ser transgênero, estás a ver? Eles lembram-se de que ele era uma rapariga e então vai ser, é isto Então... Então... Então a gente já viu tudo, o que é que é que é supposed to fazer? Ah, temos mesmo que esperar até chegar à doca, ok Ok Giro Uau, isto é a primeira vez que isto acontece num jogo deste género Nunca me lembro disto ter acontecido Assim, não dá muito, não dá muito Não dá quase a sessão de hunting? Encredita-se Quero Quero me dar para um dos últimos huns da sessão Uooo Olha lá Olha lá, Antigua Você não é um desses 6s estranhos que são velhos e desculpas, é você? Eu me pergunto se haverá tempo para ir para o buzzard hole enquanto estou aqui O que é isso agora? Oh, nada Cana de pesca Acho que já está tudo, malta Be as my support, check my six pack Ah, ok Afinal era mesmo Já aconteceu o quê? Não, tipo, já aconteceu nos jogos da Dontnod Estou a dizer dos jogos da Dontnod, como assim todos os jogos, what? Eu joguei todos os jogos da Dontnod E isto nunca aconteceu num jogo tipo Life is Strange Normalmente, aliás, isto não aconteceu de facto Tinhas mesmo que carregar na porta do carro para saíres Tipo, era isso que eu estava a dizer, não era tipo Tens que esperar até chegares ao porto Para a cena avançar, percebes? Pá, ficava lá no barco Pá, ficava lá no barco Isto deve ser a casa deles Está fechado E aí E aí E aí E aí É a casa deles Sim, tem há um bocado Eu já tinha percebido Eu vi, eu vi a cena Eu vi Eu vi o trailer Não dá para perceber Mas tem sempre Mas tem sempre Os jogos deles tem sempre Zalker, como é que é? É basicamente, exatamente como eu lembro-lo Só Faded Como um polaroid que deixou em uma cilindro De fora Parece que parece charme Charme não é o problema A integridade estrutural pode ser um problema Como assim, Centro? Você acha que tem uma chance Quem compra Quem compra Vai... 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 Você? Claro Todo o que eu olho Eu vejo uma parte de uma das nossas aventuras Todo o que eu olho Eu vejo ela Bem Alison Podemos ir pegar uma bicicleta Começar isso amanhã? Não A única maneira de fazer isso É fazer isso É fazer isso Depois de você É estranho porque ele é o gajo que parece estar mais à vontade com isto A ovelho Claro é isso Como é que é Tomás? Locked Bem... É uma boa coisa que eu me lembrei isto Você certeza que isto é o certo chave? Sim Talvez alguém muda o lock Quem muda o lock Quem muda o lock Eu não sei Nós estamos escravidos Você tem um plano B? Sim Sim Nós encontramos outra maneira Eu nunca conheço uma porta de lock que poderávamos os braços dos braços Sim Nós temos um milion de maneira dentro e fora da casa Pelo menos um deles tem que funcionar Ok Boa soup Você está com isso? Não, deveria ser bem Ok 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 Se precisarmos sair dessa porta Eu provavelmente posso escravar Então, precisamos de algo para se escravar Ok Ele se escrava bem Nós precisamos de uma porta de lock Deftar aqui, costa de usar Eu não acredito que eles ainda estão aqui Sim Nós devemos escravar Para que eles não se escravar Potenciais Aperto Pelo menos a porta ainda está Sim Eu não quero pensar sobre o que pode viver dentro Bem, melhor viver que morrer Ah Sim Vamos lidar com isso depois Há muito mais É o lock Tudo bem A Alyssa não tem as chaves disto Como ela se escrava nessas ruas com esta coisa? Ela gostaria de ter rompido a cabeça do que gastar dinheiro em uma nova Sim Estava esperando por essas bicicletas que ela nos prometeu Estava? Ainda bem Estou amigas Estou amigas Uau isto tem aqui tipo uma cena Uau Será que aqui encontramos um... Meu olhem para este... Ai meu What the hell Ai Abraão Você realmente quer ir fora? Não Você está certo Você realmente quer ir fora? Não Você está certo Porquê que não? What? Bem até agora estamos a explorar bastante o jogo Partendo de rir Não é Está aqui em casa Não é É Onde está Onde está? Não tem qualquer outra roupa secretária? Hum Hum Deixão Dizão? Não Não. Pelo menos não temos nenhum uso para isso agora. Felizmente. Lembra da chuva em 2004? A Marianne nos pegou por horas. Eu lembro que ela fez um jogo, pelo menos. Isso é certo. Nós fizemos túneles para escapar do Troll. Eu lhe mandei. Ela poderia nos fazer qualquer coisa se ela tornasse um Goblin Tail. Parece que não é a mais grana de energia. Não é como ela tinha dinheiro para paneles solar. Ok, bem. Temos que encontrar ali qualquer coisa para abrir aquilo. Agora, o que é que eu não sei? A janela, será? Eu poderia romper uma janela. Você sabe que as pessoas civilizadas não fazem isso, certo? Oh, então estamos civilizados agora? Bem, talvez não. Mas estamos tentando vender este lugar. E as janelas brancas não são exatamente imediatas. Ah, pois agora vai ser um bocado difícil. Porque eu não estou a perceber onde é que é raio. Pelo menos a janela ainda está. Sim. Eu não quero pensar sobre o que pode estar vivendo dentro dela. Bem, mas melhor vivo do que morto. Ah, sim. Vamos lidar com isso. Lembra como louca ela se não usassem o composto? Eu sempre sabia quando eu era na linha. Passe não, ou beijar o planeta. Eu queria saber se há alguma cena por aqui. Eu me pergunto se ainda estão pesquisando na linha. O Sr. Eddie nos ensinou a pesquisar aqui. Sim, então ela poderia manter um olho em nós na porta. Ela não confia em ninguém conosco. Não completamente. Eu ainda não acredito que eu te convenci de cumprir aquele árvore com mim. Sim. Não aconteceu a segunda vez. Oh, come on. Eu era a pessoa que saiu. E então eu tive que ir até o Delos Crossing para ter Tessa para levar você para o hospital. Eu estava tudo bem. Você teve uma concussão. Eu quero dizer... Você realmente vive a vida se você não tiver uma concussão ou duas? Eu acho que é o problema de cabeça. Hum... Não beavers. Muito ruim. Uma foto de ele ajudou com o sale. Sim. Dizem que as pessoas amam bonitas animais furos. Teem com a vida. Mas não do tipo que come a insulação. Situada confortávelmente no arco do mundo, os solicitores nunca vão vir a cumprir. Na verdade, ninguém nunca vai vir a cumprir. Sim. Sim. Não. 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 Eu não acho que deveria. Ok. É assim... eu preciso de uma chave de fenas para arrebentar com aquilo ali. Certo? A verdadeira questão é... Onde está a chave de fenas? Não está? Ah, ok. Ok, deve haver algo aqui que funcionará. Ei, eu vejo um escravidão. Agora tudo que precisamos fazer é entrar dentro. Espera, eu... Estou sentindo algo estranho. E não deixem essa sala até que tudo se veja mais limpo como um brilhão. Brutal. Isso é a milionária vez que eu me engano por causa de você. Você e sua grande boca. Ei, você não pensou a mesma coisa. Você apenas não era bem pronta para dizer ela. O que bom seria? Não é como ela nunca ouve a gente. Eu gostaria de gritar ela em sua cara estúpida do que ser uma pequena pequena pequena. Ok. Oh, nós esquecemos a chave. Nós precisamos de voltar. Talvez nós possamos esconder ela em algum lugar. Você sabe, para divertir. Goblins devem ajudar a princesa. Não se jogar mal de truque. O que é, você não é divertido. Eu só estou tentando não fazer ela ainda pior. O jogo vai sair à volta disso. Porque precisas de entrar ao evento. Mas a nossa voz sempre foi uma boa coisa. Isso pode ser também. Agora, onde é que escondeste aquilo? A chave? Eu estou sentindo algo de novo. Oh, Deus. Você está no bairro. Sim, eu também. Eu estou sentindo algo. A chave? Eu estou sentindo. Vamos ver a esconderia. Eu estou sentindo. Eu já disse, eu desculpe. Não, você não. Ok. Eu acho que não quer ver o que eu colocaria no pecado de truque. O que? Não, eu quero ver. Apenas que sabemos onde procurar agora. Só temos que lembrar qual é a silenca. Nada aqui. Então, qual de vocês escondem a chave? Caramba, onde está a chave? Sério? Frumada. Oh, vamos lá. Ok, ok, desculpa. Boa trabalho de manter o segredo, amigo. Quem deixou essa caixa aqui? Parece novo. Não. Não foi eu. Alguém está saindo aqui recentemente? Entendi. Tudo isso para um escravo? Tem uma melhor ideia de como entrar? Não há mais nada para ver aqui para não morrer. Garden. 66. Isto é espetacular. Até agora está-me a cativar imenso mesmo. Está-me a dar aquelas vibes leve estranhos. Ok. E que caraças. Mais valia desatar o resto. Bem, ela tipo tem... É... Sem laser. Ela tem um bocado de medo dos animais. Tudo ok lá lá? Tyler? Uhhh! 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 Oh, isso não é engraçado! Ha, ha, ha. Então, por que estou rindo? Ok, tudo bem. Mas você ainda é um idiota. Ok. Vou entrar por real essa vez. Ok. Vejo-vos com a porta da frente em alguns minutos. Ok. Vou ter que chegar com o Tyler. Ouch! Oi. Estou fora. Mas eu posso te ouvir na minha cabeça. Oh, meu Deus. A nossa voz. Está em trás. Oh, p***. Uau. Eu, uh... Não acredito que são dragões. Straight ahead. Precisa ir à esquerda, eu acho. E ir à esquerda novamente, depois dos goblins. Uhhh... Não. Uau. Não posso dizer que eu nunca esperava te ver novamente. É muito tempo, amigo. Uh, à esquerda novamente. Não. Não. Aqui foi de onde eu entrei. Depois, left again. Para aqui. Para aqui, à direita. Para aqui, à direita. Não. Não. Era na direita. Meu mal. P***. 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 Ela fez todos os personagens estranhos. A casa deles. São três capítulos, acho eu, deste jogo. E estamos num... O jogo está espetacularmente bem feito. Em termos de ambiente, está aberto. E a música, meu. Tyler? Você está lá? Tyler! Coming! Wow. Você está bem? Eu vou viver. É bom ouvir sua voz novamente. Sim. A mesma coisa aqui. Então, vindo ou o que? Só trabalhando para isso. Bem, estamos aqui. Aqui estamos. O Life is Strange 2 tem mais do que dois finais. Olha o que mais esta casa está tentando nos mostrar. E... 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 Acredito. Acredito. Hum... O que ela esperava fazer com todas essas caixas? Ela costumava pedindo para as nossas roupas com jambas de casa. Ela tentou tudo para fazer com a carne. Bem... Não tudo. A melhor mãe. Você acha que nós realmente realmente acreditamos nisso? Ou estamos apenas tentando fazer ela feliz? De qualquer forma, não foi verdade. Obrigado, Alcapeste. Sexto, obrigado pelo reino. Sexto, obrigado pelo reino. Sponsorize-te. Uma câmera. A gente quebrava. Eu amo consertar coisas. Gostaria que ela se tivesse consertado. Obrigado, Alcapeste. Obrigado, Alcapeste. Ela poderia ter tentado um pouco mais difícil para fixar a sua própria cabeça. Você pode imaginar a Marianne falando com uma caixa? Não. E, falando de... A terapia é caro. E eu estou bem. Essa baixa ainda está olhando a Marianne. Uma boa coisa. E nós vamos tirar disso também. O que é que nós vamos fazer com a sua roupa? Bem, eu não vou usar ela. A pão de donação é. Então, a pão de donação é. O que o pequeno Tyler acharia se ele entrou aqui agora e me viu? Eu tento burlar essa roupa no fundo, mas a Marianne me pegou. Foi uma roupa bonita. Uma boa roupa. Sim, bem... Nós dois conhecemos que o bonito nunca era o meu. Nós fomos tão competitivos sobre quem era maior. Tipo, nós realmente tínhamos algo a ver com isso. E, depois de tudo isso... Acabou em uma tia. Sim. Nesse estrelas loucas que eu fiz, fez alguma diferença. Eu não me lembro de que eu esqueci o cheio de fogo de fogo. Eu esqueci de que os fracos de ventas curados aqui. Os grandes mugs de fracos de coco. Sim. Marianne estava tão cansado que ela normalmente dormia no cão. Mãe? E sobre... Eu joining a equipe de futebol? Mãe! Desculpa, o que? Não agora. Talvez no ano. Talvez no ano. Mas você prometeu! Continua a espelar e o meu ano no ano será nunca. Mas você pode cortar a espelar? Você pode cortar a espelar? A espelar está bem. Mas eu quero cortar a espelar. Realmente espelar. O que? Olha, eu estou cansada. E eu estou ocupada. Vamos falar sobre isso mais tarde. Você sempre diz isso. Ok. Marianne disse que não era para tudo. Isso me tornou muito louca. Ela sempre estava no esforço nos últimos meses. Sim. E completamente desculpado em tudo que eu estava dizendo que eu precisava. Ela sempre sempre disse não para mim também. É verdade. Mas isso me sentia personal com mim. Ela estava tentando salvar a espelar o planeta antes de Al Gore se tornou legal. Al Gore nunca se tornou legal. Al Gore nunca se tornou legal? Não. Eu acho que ela estava certo sobre uma coisa. Mas você não pode realmente desculpar a ninguém por não ouvir a Maria Ronan louca. Isso. Wow. Eu estou tão desculpada por nós. Não. Ela salvou todos os desenhos que fizemos. Há alguns desses que eu posso manter. Ela tomou tantas fotos. Sim. Tipo que ela tinha que documentar cada segundo de nossas vidas. Era meio irritante que era ficar com alguns. Você pode manter alguns deles? Se quiser. Não, obrigado. Eu quero dizer, eu gosto das fotos de nós. Mas... Eu não acho que eu posso esquecer que ela era a pessoa com a câmera. Eu acho que eles têm que aceitar a cena da mãe, meu. Tipo, honestamente. Percebo que seja uma memória muito traumática. Claro que sim. Eu não me lembro desses. É provavelmente uma das maestras de Marianne não terminadas. Há dois deles. Talvez eles fomos nós. De alguma forma estranha que só fez sentido a Marianne. Lola. Ok. Oi mamãe. Nós estamos desculpados que o vaso se rompou. Nós não sabíamos que você gostou. Nós precisamos ser cuidadosos e não se acertar na sala de abril. A próxima vez nós vamos tentar muito. Usar um bom judgment. Please forgive us for doing bad things. I'm sorry too. We should be more careful. I'm very sad. We made you... We made you cry so much. We should play outside. We shall play... We should play outside instead. I will tell... Ali. Abby. What? They said Ali. Null. Jesus Christ. All the higher... We weren't meant... I'm sure it's still there. I should check our bedroom upstairs. What are you reading? A letter we wrote her. To apologize for breaking that stupid face, remember? Bore your kids into good behavior. Great parenting strategy. Wow. Guess we never had time to complete the collection. These came out of one of the prize machines at the Becky store, right? Yeah. You'd slide the quarters inside on the little tray and then magic. Out pops the sticker. Ok. Uns 4 minutes. Vamos cá assim agora. É naquele quarto de certeza absoluta. Where did you come from? Heroism de cabo a rabo. Ok. Yo! What are you doing down there? What do you think I'm doing? Trying to figure out if anything in Marianne's mess is worth keeping. Any progress? Not really. What about you? What are you doing up there? Ah, you know, just plotting world domination. Ah, it's a big responsibility. Not sure if you can hack it, Ronan. Oh, ye of little faith. I guess it is about time to check our bedroom. Fitch. I'll be up in a second. Ela está mesmo a vir. Isto está muito bem feito, pá. Será que encontra aqui? Yes, olha que fixe. Uau. Now this? This feels like home. Brutal. It's all in the same place. Like... What had happened? It was suddenly... Tyler, you copy? If we don't move fast this whole thing is going to melt. Do you copy? Copy Alison. Gonna get this thing moving soon. Don't want the mad hunter to catch us. Over. The mad hunter. Ugh, he still gives me the creeps. I wish I could forget about him. When we asked for a TV, she would just bring home a big stack of books. I think she did us a favor with that one. Hmm... You may not agree when we start digging into the HBO back catalog. We'll see. Uh, no. I'll go. Hey, the postcard we sent ourselves from Juno. Forever alone. What? We barely had any friends. We even had to be our own pen pals. So, let's go. Hey, Allison and Ollie. A gente está escrevendo do passado. Como é o futuro. Enfim, Juno é legal para caramba. A gente foi de bondo até lá cima. A Ollie, pois ela chamou... O Tyler chamava-se Ollie antes. Mentira! A gente comprou uns livros, mas a mamãe foi no restaurante de noite e esqueceu eles. Foi legal que tinha um monte de baleias na bolsa. Olha como pequenos esses beds são. We were so little. Yeah. Como é que é, velhote? Está a correr. Está até agora muito fixe. Faz-me muito lembrar Life is Times. Está aqui a caixa. Eu acho que esta caixa deve ser aquilo que a gente está a procurar. Olha o que eu encontrei! O que? O que? O que? O que? O que? O que? O que era? Eu tinha ideias para tantos mais. O que era? O que era? O que era? Eu tentava muito fácil de manter sua novidade. O que era? O que era, ela sabia que ela até encerla. Ok. Seja, diga. Mãe? Mãe? Mãe, onde está? O que você fez com isso? O que agora? Eu não posso encontrar minha diária. Eu sei que você roube. Diga-o. Coraça, o que eu faço é apenas para o seu benefício. Você disse, não é? Você não tinha direito de fazer isso. Eu tenho direito de fazer o que eu preciso para proteger minha garota. Eu não sou a sua garota. Eu te amo! Você sempre será minha garota. E não importa o quanto me lutar, eu lutar com duas vezes para manter você segura. Eu não sei como eu nunca vi a vir. Pois é, a mãe dele não aceitou aquilo que ia acontecer e por isso tentou matá-lo. Tyler, não há jeito que você poderia ter conhecido que ela iria tão longe. É isso, é muito engraçado. Eu quero minha diária de volta. Sua sala era o único lugar onde eu não olhei. Ok, mas você precisa achar, tipo, agora? Sim. Essa diária foi importante para mim, Alison. Escrever minhas pensamentos me ajudou a perceber quem eu sou. Bem... Então vamos encontrar-a. Ok. Você acha que o room está ainda fechado? Sempre foi. Não estou ansioso para ir lá. Eu sei. Mas eu tenho que eventualmente. E eu preciso de volta. Pronto. Malta, vamos ficar aqui. Ok. Acho que isto grava automaticamente. Portanto, tudo bem. Continuar. Capítulos. Rejogar. A grande cabana. Orphans. Se eu continuar, onde é que isto me vai parar? Agora. Só para perceber se ficamos no sentido certo. Já. Está certo. Ok. Malta. Pronto. Vamos ficar aqui. Está bem. Foi uma horita deste jogo. Foi uma horita deste jogo. Até agora espetacular. Pá. Vamos ver. Vamos ver o que é que isto nos... O que é que isto nos reserva, mano. Até agora está muito com as vibes de Life is Strange, mano. É isso que eu estou a adorar. Pá. A soundtrack está espetacular. Os gráficos estão bacanas. Para um jogo deste género. Da don't know. Está fixe. Hum. Tem um ambiente muito fixe. Pá. Os voice actors fizeram um bom trabalho. Pelo menos até agora. Os que ouvimos que foram três. Hum. As interações estão fixe. Pá. O gameplay está parecido ao Life is Strange. E acho que a história está muito fixe, meu. Acho que está muito fixe. Pá. Bom. 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 Sim senhor. Pois amanhã se calhar continuamos. Está bem? Quer dizer. Se calhar não. Amanhã continuamos de certeza. Nem que seja só o Morita. Pá. Vou publicar isto no canal de gaming. Por episódios. Vou tentar pô-lo o mais rapidamente possível. Está bem? E vou ver se saco na Playstation o coiso. O Tsubasa. Para jogarmos logo à noite. Está bem? Vê-nos logo à noite, amigos. Às oito cá estarei. Não se esqueçam de ver os highlights da stream. E o vídeo no canal de gaming. Tchau.